Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Estela e você está no canal Estela em Belocinhas e no vídeo de hoje você vai conferir essa linda carteira de panda, olha que fofinha ela é super fácil de fazer, ainda tem um bolsinho aqui atrás, como vocês podem ver eles são feitos em jeans e couro, sim, essas partezinhas aqui é tudo feito em couro e você vai aprender como faz, então sem mais delongas, bora para o vídeo Então estamos aqui com os moldes, tá? Todos os tamanhos vão estar lá no site primeiro link aqui na descrição, ok? Esse daqui vai ser a nossa bolsa, a nossa carteira, a nossa carteira vai ser esse aqui e esse daqui vai ser o nosso bolso, o nosso porta-documentos, ok? Então vamos utilizar primeiro esse aqui para depois a gente fazer com aquele lá, ok? Então estou aqui com o meu zíper, aqui é o jeans, como vocês já sabem, tá? Esse aqui é o jeans, então a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer uma barra, tá? De meio centímetro aqui em volta, como se fosse um U, tá bom? E aqui em cima, nessa parte de cima, a gente vai fazer, vamos colocar o zíper, tá bom? Vamos colocar o zíper assim, frente com frente, tá? Ó, o cursor dele está para baixo e eu vou colocar ele assim Tá? Frente com frente Depois a gente vai virar o zíper e vai fazer um pês-ponto bem rente a costura aqui, ok? Então vamos lá que eu vou mostrar direitinho lá na máquina Então estamos aqui na máquina, tá? Vamos primeiro fazer a nossa barra, tá? Aquele U, que é a nossa barra de meio centímetro, tá? Eu vou usar aqui o ponto reto, mas vocês podem usar o zigue-zague também, tá bom? Melhor, eu vou usar o zigue-zague, tá? Vou usar o zigue-zague já para arrematar essa barra aqui, ok? Não precisa de alfinete, caso vocês se sintam inseguros Pode utilizar o alfinete aqui ou aquelas brisilhas, tá bom? Então tá, aqui na máquina estou usando a tensão 4, largura 2 e comprimento 3, ok? Então vamos lá Feito a nossa barra, ela fica assim, ó Só limpa a costura, tá? Não sei se tá... Dá pra ver aí Mas é uma costura mais... Só de arremate mesmo Ela é bem aberta, esse zigue-zague, tá? Na largura 2 e no comprimento 3 É uma abertura bem... Bem aberta, tá? É uma costura bem aberta Só mesmo, só pra fazer um acabamento e um arremate, ok? Então aqui vamos trocar o pé e calcador Colocar o calcador de... De zíper, ok? E partiu pro zíper Nessa parte é onde a gente não fez a... A costura, né? Vamos colocar ele de frente, tá? Aqui é onde a gente fez a costura, tá no avesso Frente, o cursor pra baixo E vamos começar a nossa costura Costura reta, mesmo padrão, tá? O mesmo comprimento largo e tudo mais, tá? Uma costura bem rente na beirada Bem na beirada, assim, tá? Costura reta Retrocesso no começo e no final da costura Sempre, pra costura ficar bem arrematada, ok? Então vamos lá Agora aqui já temos já a nossa costura pronta Aqui a gente já limpou a nossa costura Ela fica assim, ó Tá vendo? A gente ainda não tirou essa parte aqui Porque a gente vai costurar a outra parte E depois a gente vai cortar essa parte aqui, ok? Então o nosso bolsinho tecnicamente está pronto, tá? Agora a gente vai vim com essa parte aqui, tá bom? E vamos fazer o seguinte Vamos pegar Vamos colocar ela assim, ó Ponta com ponta, tá? Vamos vincar aqui embaixo, ó Como vocês estão vendo Se vocês quiserem passar o ferro, pode passar, tá? Aqui eu estou passando só a unha mesmo Só pra dar um vinco, ó Tá vendo que tem um vinco aqui? O que a gente vai fazer? Vamos pegar E vamos Colocar Vamos virar essa parte aqui, ó Tá? Vamos colocar o nosso bolsinho, tá? Você pode escolher a parte que você quiser Vamos colocar o nosso bolso aqui Vamos colocar o fundo do bolso Nesse vinco aqui, ó Que a gente acabou de fazer Tá? Tenta centralizar ele o máximo que você puder Tá bom? Aí vai ficar um dedo pro lado de cá E um dedo pro lado de cá, ok? Tudo bem O que a gente vai fazer? Vamos pegar o zíper E já vamos passar o zíper aqui, ó Tá vendo? Já vamos costurar o zíper aqui em cima E aí Vamos passar a costura aqui E aqui também Ok? Então vamos lá Feito isso Ele fica assim Tá vendo? Que ele fica Sobra um pedação aqui, ó Pode até tirar os alfinetes, tá? Limpa toda a costura Pra não pegar no zíper Porque isso é muito prejudicial Ao zíper Tá? Pode quebrar um dente E você não vai gostar Então aqui fica o nosso zíper, ó Tá vendo? Abre e fecha normalmente, ok? Aqui eu vou cortar ele bem rente aqui, ó Tá? Bem rente E aqui do lado Eu vou cortar ele bem rente também, ok? Ok Caso vocês queiram fazer um acabamento aqui nesse zíper Vocês podem pegar e colocar um tecido aqui, tá? E fazer um acabamento aqui, ó Tá? Eu não vou fazer por enquanto, ok? Mas se vocês quiserem um tutorial de acabamento de zíper Deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo só de acabamento com zíper, ok? Então, continuando aqui no nosso tutorial Agora que a gente já fez o nosso bolsinho Vamos virar essa parte E vamos fazer essa parte de baixo aqui, tá? Agora a gente vai pegar os nossos moldes, tá? E vamos fazer a nossa carinha de panda, ok? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e fazer aqui, ó Assim, com mais ou menos um dedo aqui, tá vendo? Que eu tô deixando um dedo aqui Que é a margem de costura, ok? E vou deixar aqui também, ó Até porque essa parte aqui, ó Eu vou colocar o zíper também Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, mais ou menos, ó Mais ou menos na altura que você queira, tá? Não é fundamental que esteja retinho Mas mais ou menos na altura E aos poucos, vamos montando a nossa carinha do nosso panda Tá vendo que bonitinho? Deixa eu até abaixar a câmera aqui pra vocês Tá vendo? Nosso panda fica assim O que eu vou fazer? Eu vou dar um pingo de cola instantânea Ou vocês podem usar cola de tecido também, tá? Eu só vou colocar um pinguinho aqui pra fixar, tá? Porque depois eu vou costurar isso aqui Então, vou colocar um pinguinho só pra fixar Aqui embaixo eu vou pegar uma canetinha Isso, canetinha mesmo de escola mesmo, tá? Caneta escolar E vou fazer aqui a nossa boquinha Então eu fiz com a canetinha mesmo E depois eu vou passar a caneta permanente por cima, tá? Porque assim, se eu lavar essa bolsinha Ela não sai e nem mancha o meu tecido branco, ok? Então tenha aí semente Tenha uma caneta preta permanente de tecido Que assim você pode fazer esses detalhes mais a fundo com a caneta, ok? Então, prosseguindo aqui com o nosso tutorial Agora vamos colocar o nosso zíper Nosso zíper não Nosso zíper Vamos pegar aqui, ó E vamos colocar o outro zíper Vamos fazer a mesma coisa, ó Frente com frente Lembra que a gente colocou lá no outro bolsinho? Então, frente com frente Vamos fazer aqui, ó A costura aqui Ou você pode já fazer já a costura de pês-ponto aqui, ó Já pode virar aqui, ó E já fazer a costura pês-ponto aqui, ok? Aí vai do seu critério, tudo bem? Então vamos lá pra máquina Vou usar a mesma configuração e costura reta, ok? Assim fica o acabamento na frente E assim fica o acabamento atrás, ok? Aqui já é o bolso, ó Como vocês podem ver Agora a gente vai virar ele pelo avesso Certo? Vamos pegar, vamos Dobrar assim o zíper E vamos fazer o seguinte Vamos alfinetar aqui, ó Do modo que fique bem retinho Bem no meio, tá? Que o zíper fica bem no meio Porque a gente vai fazer agora a costura final Que é o quê? Que é aquela costura aqui do lado, ó Tá? Então a gente vai começar aqui do zíper, ó Tá? Vamos começar aqui do zíper, ó Bem rente o zíper, tá? Que pegue quase o zíper inteiro Mas não passe pelo trilho, tá bom? Vamos pegar daqui de baixo, assim, ó E vamos passar ela aqui todinha Depois vamos aqui do outro lado Vamos passar por cima do trilho aqui, ó Tá? Bem rente aqui, ó Aqui tá o cursor Esse aqui é o cursor, tá? Vamos arrematar essas duas pontas aqui, ó Bem rente aqui E vamos continuar Vamos continuar até aqui embaixo, ok? Então vamos lá Ela fica assim, ó Tá vendo? Aqui a... Aqui também podia cortar fora Mas eu não vou cortar por causa que tem o... 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 Coisa aqui, ó Tá vendo? Essa negocinha aqui, ó Tá? Então eu não vou cortar fora E agora é só você virar Virar, colocar aqui no cantinho Bonitinho Desamarrotar aqui, ó E o nosso pandinha ficou assim Ok? Ok? E aí, o que você achou desse tutorial? Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários Ok? Então, super fácil, né? Super legalzinho E você pode fazer... Pode ampliar o molde dessa carteira aqui E pode fazer outros tamanhos E a gente vai ter outros animais dessas carteirinhas aqui Então comenta aqui embaixo Se você já chegou até aqui nesse vídeo Comenta aqui embaixo qual animal de carteira você quer ver aqui no canal E, é claro, as dúvidas deixam aqui embaixo também Que eu respondo todas vocês, ok? Então é isso Eu espero que você tenha gostado deste vídeo Um grande beijo Me segue lá nas redes sociais Se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo Ok? Deixa o seu like que é muito importante Ajuda o canal a crescer E... É isso Eu fico por aqui Ah! Eu esqueci de uma coisa Passa lá no grupo Porque vai ter muito videozinho dela também Lá no grupo Me segue nas redes sociais Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto